Você é burro cara, que loucura, como você é burro, que coisa absurda Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, como eu falei no vídeo anterior de ontem Que hoje também ia ser nesse servidor, estamos em sequência aqui, porque mano Quem viu o vídeo anterior sabe que os caras estavam pegando as paradas lá pra eu poder vender pra eles né véi Então hoje é o dia mano, o cara acabou de me dar um toque aqui, falou que ele já tem tudo lá certinho Então eu tô indo lá pra pegar, mano, é lá na favela dos caras véi É, na favelinha tio, a gente ia fazer uma parada em uma favela, acabou fazendo em outra Então já deixa aquele like já no início e os cinquenta primeiros que comentar nesse vídeo Semana que vem, no vídeo de sábado, eu vou deixar nos créditos no final os cinquenta primeiros que comentou nesse vídeo Então já comenta já véi, tem que comentar, e esse cara aí seguindo Deixa eu seguir, deixa eu seguir que ele não tá ligado que eu tenho que vir pra cá mesmo não né Ô cidadão, cidadão Opa, fala aí irmão Aqui era da favela, aqui era da favela Tá ligado, me mandaram entrar aqui, pode ficar tranquilo Quem mandou cê entrar? O cidadão que tá descendo ali agora Sobe aí, sobe aí, pode subir É nóis, é nóis Pode subir aí, pode subir aí Valeu, valeu Tá comigo aí, pô Avisa quando tem visitante O cara não avisou não tio, quase que eu tô abordado aqui véi Bagulho doido tio Já tô com as paradas aqui, agora eu tenho que ver o que eu quero que eu faça aqui pra vender isso aqui E aí, tranquilo? E aí, é tranquilo? Então cara, assim, não sei como é que cê, se cê conhece que é a cidade, tipo, mas aqui nós é o seguinte, nós vende pra você e você revende, entendeu? Nos pontos lá que cê tem que pegar lá seu esquema de emprego Fica lá, cê pega um esquema lá atrás na fábrica, lá atrás da DP, depois da ponta Tá, eu peguei já esse esquema já, então Fechou E quanto é que tá a parada? E eu não sei se você pegou de meta, mano, mas eu tô com maconha aqui Ah, peguei de meta, você tá com maconha aí? É, porque eu posso ler, eu tô com maconha Não, tá tranquilo Porque lá no farm de meta, lá tinha uns caras lá e nós matamos uns quatro lá, mas tava moiada, ainda fui pra outro Pode crer, pode crer, então Quanto é que é a parada aí, então? Ó, como tá meio, tá voltando agora, eu acho que eu vou fazer pra tu 300 300 cada? 300 cada, tu repassa ela nas vendinhas lá nos pontos a 770 Pode crer Vai dobrar o, e aí se você quiser limpar o dinheiro, quando cê tiver vendido tudo, cê me manda mensagem aí que eu te levo lá no lugar Mas então vou ter que ali pegar a grana e tal Sim, sim, vamo lá que eu te, entre aqui no carro aqui Não sei se cê já fez isso aqui na cidade, não sei se tu é novo, mas é assim que funciona aqui É, tô com pouca grana né, que tô Você tá com quanto? É, melhor ter que dar uma olhadinha no banco ali, pra ter certeza Sim Mas tá tranquilo, a gente pega pouco e depois vai somando só É, vai limpando, vai comprando Exatamente É assim que eu peguei esse carro aqui ó Tá certo, carrão, deixa eu ver aqui qual é a grana que eu tenho aqui Pô, tem que passar grana pro cara, achei que ia pegar a parada certinha mano Eu tô com 8 mil velho, saca, vou pegar tudo que eu tenho velho Então, vê quanto é, deixa eu falar a parte do lado né, que aqui é foda falar né Vê pra mim quanto é que dá, 8600 aí mano Quanto é que dá Eu acho que vai dar uns 15, peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu calcular aqui rapidinho 300, 3.010, 3.010, 6.020, 26, 28 eu acho Acho que vai dar uns 28, vamos ver Acho que eu tô bom de matemática mano, acho que é uns 28 É isso aí mesmo 28 né, pode ficar Vai dar 30 porra Aham, deixa eu te passar a grana aqui Pô, mas esse malho lá, tá aguentando, tá marroma? Puts, pior que não hein Puta, cada um é um quilo mano Carai, será que eu consigo voltar isso aí em algum lugar? Seu lugarinho lá é quanto? Deve ser uns 15 quilos né Hum, acho que dá Puts, esse aí vai quebrar mesmo mano Quer pegar 20 agora? Eu acho que é melhor 20 né É, deixa eu te devolver o dinheiro E aí tu bota 15 no carro e vai com 5 na mão entendeu Pode crer, pode crer Não tem mais na mão A gente vai dar 6k Apagando o bolo bolo daí mano Aí Demorou Vamos lá Vamos lá Vamos botar no carro lá Sim Carai véi Só que agora eu vou ter que pegar o trampo de outra coisa Você tem, sempre bloqueia seu carro A mulher da cidade tá tendo um bagulho de desmanche aí Pode crer véi Mas será que os cara pega lá na sua favela mano? Ah não, aqui não Mas eu deixei lá no Vanilla lá que eu fui fazer uma lojinha lá Aí quando eu sair da lojinha cadê o carro? Ah vai Mas pegou um desse aqui seu? Pegou esse aqui véi O cara ganhou uma grana aí Pô Ganhou acho que uns 400 mil de sujo Tá caramba véi Mas esse local aí mano de desmanche é escondido? Como é que é o negócio? Até ontem Tava lá pra todo mundo Mas aí agora tem umas facções novas aí que tão desmanchando entendeu? Ah pode crer né Aí você chega lá com um carro e desmanche e dá uma porcentagem Pode crer pode crer Tive que pagar 570 mil pra liberar esse carro aqui Nossa senhora mano Nossa eu morri Eu tô até vendendo esse carro aqui pô Porque se eu perder de novo é 1 milhão já Exatamente Sério Tem que botar 3 chaves nesse carro aí Desbloqueei que eu já abro da porta mala Cara como é que ele acessa o inventário do carro? Eu não sei véi Ah tem 15kg aqui pô 15kg né Se eu levar 15 aí eu consigo levar 5 aqui Fechou tá os 15 aí deixa eu te mandar 5 Ah carai Tenta malhar mano Sim sim depois vou fazer isso aí Pegou ele Ah é Deixa eu ver aqui Nossa verifiquei tá aí tio Quer graça? Logo comigo? Aí vai vender aí Mas os contos é diferente pô Se não sei Aí tá aqui sim mano Valeu aí Tá aí Quando você precisar de mais aí ou pra lavar Você manda mais É nóis é nóis Se terminar aqui eu já entro em contato aí Fechou Valeu valeu Tem que malhar lá pô É nóis Ô pastor Vem aqui os Vem aqui O bagulho é só É só te invalar né Ou tem que pegar em algum lugar Porque não apareceu nenhum bagulho pra vender ainda Nossa mas você pegou a de Peguei o vendedor de maconha Só que eu não tô conseguindo É só esperar Tamo junto aí mano É nóis que eu achei Será que tá dando ruim mesmo? Tá dando ruim isso aí? Sei lá pastor Mas apareceu pra você aí no Tipo Tipo OneFood Não apareceu nada Eu coloquei como vendedor de maconha E não apareceu nada Eu tô com maconha aqui Pô Eu acho que Antigamente era só cancelar a corrida E pedir outra Você tem que tá Pai Hoje eu não sei como é que tá Porque não tem mais aquele esquema lá Vou dar outro F7 aqui e ver se vai Pode crer Qualquer coisa eu tô em contato aí irmão Valeu mano É nóis que você manda mensagem aí Caralho mano Será que não vai dar pra vender isso aqui não Vai Por causa que eu não sei como é que acessa O veículo O inventário do celular mano Eu vou ver onde que tem os comandos Deve ter alguma tecla aqui Que mostre todos os comandos Já até esqueci Mas Primeiro a fazer o que? A gente vai guardar essa grana aqui Que tá na minha mão Vou guardar a grana Depois a gente vai ter que passar lá E pegar outro trampo Lá naquele local atrás da ADP Que é bem arriscado Tá ligado? Agora é o seguinte mano Se a polícia parar nós Já era tio Não tem como dar fuga com isso aqui não velho Nossa todas as luzes Tá bem fortuna né velho Caralho Não pode ter polícia não tio Não Tranquilamente Tranquilamente Opa Não veio um disparo hein Fingir que não tem nada Tá ligado? Parar em todos os sinais Respeitar tudo certinho Olhar pra trás Ver se não tem polícia Pra não parar meu carro à toa Quer dizer Já furei um sinal aqui Já dá safe já né Vambora Vambora Vou chamar a parada aqui rapidão Só pra eu poder guardar minha grana E aí meu querido Tranquilidade? Tranquilo pô E aí E aí tá pescando lá? Nada Já tô Já peguei a parada lá agora mano Com os caras Ah é? Tá no fluxo então? Tô ali mano Só que eu tenho que ir ali na Pé da ADP lá pegar a parada né Então mano Vou te dar uma notícia ruim Ooooooo Sai aí tio Vou te dar uma notícia ruim Opa Ué Que que é isso aí mano? Como é esse cara velho? Tô falando pra você mano Tranca o carro pô Dá uma olhadinha aí no inventário do veículo se tem alguma coisa Tem Tem 15 erva aqui mano Demorou demorou Fecha aí fecha aí se consegue Filho da puta encostou no carro agora não quer fechar aí Pronto fechei Sai vazado mano Cara doido tio Os caras desse aí que acabam comendo formiga hein mano Que isso? Caramba reto aí Maluco Esse cara aí tio Tem uns retardado aqui Olha aí Tá legal mano Os caras assim que a gente manda comer formiga velho Ah é fácil hein Só não manda agora porque eu tô Tava no mail aí de todo mundo Aí fica osso né Alguém tá mandando mensagem aqui Vai virar toda a esquerda aqui ó Tô ligado Tô ligado aqui embaixo Isso Cara esse carro aqui eu não sei qual que é o botão pra abrir o inventário dele mano É Page up Demorou Agora sim Acho que a gente tá com um probleminha velho O cara mandou mensagem aqui agora e falou que ninguém tá conseguindo vender mano É isso que eu ia te falar Ups Isso aí que é boa hein A parada cheia ali velho Então O que que você tem que fazer agora é o seguinte mano Mete o carro Enche o porta-mala do carro com tudo que você tem na mão Mas que já tá fuma lá acho que cabe 15 mano Ih cara Ai você vai ter que dar um G nesse bagulho aí bora Caralho como é que eu vou fazer com esses 5 aqui velho Você tem 5 só aí É eu tô com 5 Fuma Tá doida Aí prejuízo Quanto Quanto tu paga em cada um Paguei 300 então Caralho Tá caro Porra Ah o cara O cara falou que eu consigo uns 750 Por cada uma é verdade isso é verdade Então Aí é o dobro né Uhum Corri agora Mano fica lá na praça velho Guarda o carro Na garagem E fica na praça Não pode guardar com as coisas dentro Deixa eu ver Não não só dá uma olhadinha ali Ai tá Fica na praça de boa Porque na hora que os homens te catar Meu amigo Lá na praça é difícil eles catar alguém Tá ligado Tá ligado Tá ligado Ah vou ter que guardar o carro Tem que ir na academia velho Sabe onde é? Sei mas com esse carro aqui vai ser osso né Lá perto tem uma garagem Lá perto da academia? É guarda o carro que eu te levo lá de moto Porra Não tem ninguém vendendo Que palhaçada tio Me deixa aqui na praça Aí vai lá Que aí eu vou pegar minha moto que tá aqui Eu vou puxelar O cara lá quebrou sozinho Pô guys Vender a parada não dá mano Ninguém tá conseguindo vender velho Eu vou guardar aqui rapaz É ruim que eu não vou guardar hein Mano aquele cara ali Tá ligado a pegar nossa Nossa o carro tio Eba E aí seu Zé Você tem que colocar o carro aqui ó Aqui ó Aqui na portaria né Guarda o carrinho Seis Seis O carro tá guardado Não tem como ver mais nada Ih rapaz Me falta esses cinco aqui Não tem Tem que guardar aí não velho Não sei o O que? Dessa cinco que eu tô aqui Não não põe aqui não Se a polícia catar Fodeu mano Oh apareceu 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 truta Aí vai lá vai lá vai lá Mas o caminho pra mim é o mesmo que apareceu É apareceu pra mim Não Tá o meu pra outro lugar Não o meu é pra cá Nossa Deixa eu pegar meu carrinho lá então Não pega lá Pega lá O senhor tá quantos quilômetros? Hã? Quantos quilômetros tá o seu? Novecentos metros Não o meu tem outro Deixa eu pegar aqui então Pô Quem roubou minha moto que tava aqui? Paz Tem a moto lá O cara pegando lá Pô mas aqui não pode roubar não velho Aí quebra mas tem que ver quem que pegou Pô velho é sacanagem Sabe que aqui não pode roubar velho Ó os caras devem estar mandando a mensagem Parece que voltou Deixa eu fechar e deixar tudo abertinho assim Pra não dar nenhum sinal que eu tô vendendo tá ligado? Quase assim tio Apareceu dois pra gente vender O cara falou que tem policial rondando por aí Eu vou só devagarzinho aqui de boa Na espreita Tranquilamente Vambora 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 Vender Que isso guys O cara que faz esse RP aqui é muito mais difícil velho Muito 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 vocês não tem ideia Deixa o carro aqui rapidão Eu vou entregar ali pro cara Você deixou os viciados felizes Olha a mensagem dos caras velho Deixei os viciados felizes velho Pelo menos dois a gente já entregou mano Deixa eu ver aqui o inventário Aí Aí eu ganho 1540 já sujo mano Demorou tio Nossa eu tinha que ir na academia velho Vou aproveitar só que vou fazer vou lá na academia O cara falou que tem academia lá né Se aparecer outra pra vender a gente vende Mas por enquanto vou lá na academia Tô na garagem lá certinho Já deixo meu carro guardado lá e fico na academia E você tá vindo até aqui Não deixou aquele like ainda hein Deixa o likezinho aí carai Dá tanto fazer isso aqui mano Deixa o likezinho pra nós aí Isso já ajuda pra caramba velho Nossa velho Eu tô muito olhando pro lado e pro outro aqui Vocês não tão entendendo velho Fica um deserto E qualquer carro é suspeito velho Tá ligado? Qualquer carro eu acho que eles param mano Imagina um carro verde Pô achei que o cara ia me dar uma parada pra poder vender né E o cara pegar um lucro E eu compro dele pra depois Rapaz Vamos ver se a gente vai ganhar aqui uma graninha boa mesmo velho Mas acho que no final das contas a gente vai ganhar uma grana Se a gente conseguir tudo Mas só que demora em parecer comprador hein Ó demora tio Mandaram mensagem aqui Tô sabendo que tá demorando pra fazer um pedido Pode crer pode crer O cara falou que tá tendo demora sim Mas amanhã vai chegar uns caras aí Como assim né? Amanhã vai chegar uns viciados na cidade Que porra essa expulsão Tá ligado? O cara vai pegar um ônibus Vai passar em um monte de local Aí você vai viciar mano Bora pra aquela cidade ali Que os caras querem vender Será que é isso que acontece? Creio que não né? Mas deixa eu vim aqui dentro aqui E guardar esse carro aqui tio Depois eu pego Tranquilão Carrinho guardado Aí vamos na academia aqui Que a gente vai conseguir Oita porra Que isso Caralho tem que pagar mil Academia cara hein Que bosta é essa velho Tem alguém peidando ali dentro Legal Isso aqui a academia é um pouquinho caro mano A gente vai ter que ir aonde primeiro Tem alguém aqui nesse posto aqui Que eu tenho que comer e beber Olha como é que tá minha vida Olha a minha sede Nossa agora que eu tô reparando Ô caramba tio Calmei calmei Ok vamos fazer isso aí Aí vamos bora lá naquele postinho lá Naquele postinho a gente já faz tudo Já pega o dinheiro Já tá ligado Pô mil contas velho Tem que comer alguma coisa Se não daqui a pouco Eu perco a tudo velho O lombriga já tá Comendo meu estômago Vou pegar a graminha aqui Pra comprar uma coisa pra comer Que a fome já tá atacando Não sei Comprei aqui uma paradinha Que já vai Já vai dar Pra gente fazer tudo certinho Tranquilo Tranquilo Agora sim Nossa vidinha lá em cima Olha lá ó Tá safe agora mano Já comemos Já bebemos Não vou gastar muita grana Com comida também não Que a gente não tá com esse Tão desse dinheiro assim não Fih Agora vamos voltar pra academia Eu vou colocar a grana aqui dentro Fih Safe Vou deixar a grana aqui dentro Que dá pra guardar Eu deixei dentro do carro Caso eu for pego Mas eu só tô com três Fih Fala que é Que é pra uso Não sei se vai colar Creio que não né Bom mas só que tem alguém Com barulho chato aqui mano Ô moça Para de peidar aí moça Meu Deus do céu Tem alguém peidando aqui Chegou um cara de carro aí Chegou um carinha de carro E tem alguém peidando Feito um desgrama ali Ah não Calma aí velho Calma aí Deixa eu falar com essa moça aqui Ô moça Ô Alô Alô Oi Ô moça Ei Alô Que isso velho Não houve não Ah mano Que olha desse microfone Aleluia Senhor Caralho Mulher Sumiu ali tio Uou Obra Uma pessoa que Sumiu que a gente não vai Tá ligado Senti faltar um pouco não Vamos bora aqui mano Agora A parada é o seguinte Quanto tempo que eu tenho que ficar fazendo exercício aqui Pra eu me poder pegar um pouquinho mais de peso E quanto é o máximo, né Vamos dar uma checada daqui a pouquinho Vou ficar só mais um tempinho aqui que a gente vai ver Eu tava com 6kg, né 6kg ainda eu conseguia pegar 24kg já? Caralho, olha a diferença, velho 24kg já, tio Nossa senhora, vamos mais aqui, fi Não sei qual é o máximo Eu consigo levar 24kg Tudo que eu quiser eu já consigo levar aqui, mano Nossa, vou pegar mais um pouquinho aqui Por enquanto que não apareceu mais nenhum lugar pra vender, velho Eu acho que foi só aquele lá e já era, velho Vamos ver aqui 30kg, 30 é o máximo, guys 30 é o máximo, que é um tempinho aqui 30 é o máximo, então tá tranquilo, hein 30kg, já foi paga a academia Acho que foi safe milzinho Pra 30kg, mano Eu acho que seria legal, igual tem no MTA Só que vai ser difícil se acontecesse no GTA, mano Daqui uns 3 anos, talvez O cara fica bombado, velho Tá ligado? Quando você vai fazer academia O cara vai ficando bombado, velho Ficando fortão Aqui no GTA 5 Eu não sei se tem como fazer não, mano MTA já tá muito avançado, velho Do GTA 5 É outros 500, velho Aí, guys, a parada é o seguinte Não apareceu mais missão pra mim, não, velho Fiz academia Fiz os negócios tudo, tá ligado? Apareceu nada ainda pra mim, mano Vou ter que deixar pro próximo, velho Vou ter que deixar pra próxima aí Porque senão Vou ficar circulando aqui o meu carro E a polícia me pega, tá ligado? Poxa, aqui a gente ia conseguir vender O cara falou aqui que só amanhã Pra isso aí ia acontecer, mano Parece que vai chegar uma excursão aí De usuário Vai chegar a excursão de usuário aí Mas dá pra vender, mano Aí que é broma Então foi o seguinte Aí, sábado que vem A gente já continua, tá ligado? Essa série desse servidor É só sábado e domingo Então, sábado a gente continua E aí eu já boto os 50 primeiros Que comentou aí embaixo Já vou botar lá no vídeo de sábado Já agradecendo, lógico Não é com a voz, né? Vou deixar no finalzinho Todo mundo que comentou, demorou? Então, espero que você tenha gostado do vídeo Deixa aquele like, compartilha E é nóis, velho Segunda-feira já volta a nossa sériezinha de RP lá Então, valeu, falou e fui Fala, pessoal Antes de acabar o vídeo aí Vou agradecer o pessoal aí Que renovou o mês aí com nós Como membro E também os novos, demorou? Então, vou agradecer aqui Que é o SYNC08 com 9 meses já Como membro do canal Tem o Marcelo Henrique também Que tem 8 meses já no canal Esses dois são os mais antigos aqui Como membro Aí os demais são tudo com um mês Que é o Rambo Game Pedro Belo Zoão Erics Pubg Mobile É, Gonzales Ossup Weverton Silva RFM Cuscuz Cauã Seskin Cap Jonas E os mais novos são Lucas Gonçal Lucas Fogaça Pablo Carvalho Dione B Demorou? Então, são esses aí Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like do vídeo aí E os próximos eu vou anunciar nos próximos vídeos Demorou? E é nóis Fui! Tchau